Salve galera, firmeza, tá aqui ó, meu móvel da cozinha da Kombi, achei que ficou da hora, acabei de terminar, terminar não né, sempre tem alguma coisinha pra mexer. Aqui vai ligar a bombinha pra subir a água, beleza, aqui o coque top, beleza, aqui de baixo galera, certo, aqui vai virar uma mesa, lá embaixo vai água limpa, água suja, bujão de gás, a maquininha da bombinha que faz subir a água, embaixo tem mais um espaço aí pra guardar a cerveja. Aqui vai um frigobar, uma bolsa térmica, uma caixa térmica, um cooler, geladeira 12 volts, beleza. Aqui eu tenho uma gavetinha, grande pra caralho, vai até o fundo lá ó. Aqui a portinha, aí vai panela, beleza. Isso aqui vai ficar dentro da Kombi. O banco da Kombi vai ficar aqui atrás, do motorista, dos passageiros, tá ligado? É que a Kombi, eu tô fazendo fora aqui porque a minha Kombi quebrou, já arrumou, só tenho que buscar na casa da minha mãe lá no interior. Então esse lado aqui, vai ser a saída, a porta da Kombi no caso, você olhando aqui ó, beleza, aqui vai ser a entrada da Kombi. Quando a Kombi tiver com a porta aberta, a gente consegue fazer isso aqui ó. Da hora, o detalhe aí ó, é uma mão francesa articulada. Bele? Aqui a gente tá fora da Kombi, churrasqueira, quiser lançar o Cocktop pra cá, não tem que fazer uma poltrona de apoio, beleza. Aqui, subiu, fechou. Beleza? Abriu. Tá aí a cozinha. Beleza galera? Valeu. Tchau. Tchau.